Olá gente, mais uma receita, tá? Nós vamos fazer agora um sabão caseiro líquido, bem simples Foi o que me pediram, tá? Pra não botar água sanitária, não botar sabão em pó Então eu formulei, tá ok? E antes de começar, eu vou fazer com etanol Mas você também pode fazer com álcool de mercado, tá? Acima de 96, abaixo não, tá? Por enquanto, eu fiz com esses dois O outro eu não garanto, porque o outro pra mim parece ser meio água, meio álcool Então nós vamos colocar 250 gramas de soda cáustica, tá? E vamos colocar aqui 500 ml de água para dissolver Eu vou dar uma mexidinha Vocês vão ouvir minha voz diferente E eu vou deixar ela aqui dissolvendo Apesar de saber que ela dissolve rápido Mas eu vou deixar ela dar umas descansadinhas de 5 minutinhos Tá bom? E a gente já volta Já, 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 já Então, gente, tá bem dissolvida Ó, deixei ela descansando Vou colocar agora 750 ml de óleo Meu óleo tá bem clarinho Como eu falei Na outra receita eu ganhei um óleo bem clarinho Isso é muito bom Estou fazendo numa bacia lá O grande, pra não ficar transferindo Então eu vou virar ela assim de lado Eu acho melhor até virar pra cá Porque eu não sei se vai dar pra vocês verem E agora eu vou colocar também 750 ml de álcool Bem devagar Vou receber ajuda Vocês vão ver uma outra Bem devagar E eu vou ter que ir mexendo Alto de posto, tá? Peraí Ó, vocês estão vendo como é que fica? O óleo eu coloquei morno Vocês vão sentir minha voz diferente Agora eu vou começar a colocar a água Vou colocar 4 litros de água quente Mas eu vou colocar bem devagar Pra ela ir poder dissolvendo, tá? E aí E aí A minha colher não tá ajudando muito. Eu vou pegar outra e já volto já já aqui. Ok, gente. Só pra se botar aqui, né? O panzinho. Se quiser, gente, pode bater com o mix. Com a batedeira. Então aqui eu botei 4 litros de água quente. Inicialmente coloquei meio litro de água para dissolver a soda. Coloquei 700 ml de óleo. 700 ml de álcool etanol. Aí aqui a gente vai mexendo. Tem que mexer, gente. Pelo menos eu quero hoje tentar mexer com a colher. Se eu suportar. Tá? Aí eu vou mexendo aqui por uns 10 minutos. Mais uns 10, 15 minutos e já volto. Gente, olha, tô batendo bem. Vou colocar mais 3 litros de água agora morna. A outra tava fervente. A outra tava fervente. Essa aqui tá morna, tá? Olha quanta espuma tá fazendo. Não tem nem como eu ver se tem um pedaço. Não bate com a batedeira não. E agora eu vou colocar o restante da água fria. Então a gente tem que bater. Eu bati durante 10 minutos. Acrescentei mais 3 litros de água morna. Porque se houver ainda algum pedaço aqui. Como me foi pedido pra colocar bem simples, pra fazer bem simples, tá? A gente pode colocar aqui uma essência de erva doce ou de coco. Olha como é que tá a cor dele. Leitosa, tá? É tipo uma base. Bem simples, né? Uma base que a gente tá fazendo. Dando certo, esse vídeo indo ao ar. Eu vou fazer uma proporção maior porque estão me pedindo. Não só líquido, como em barra também. Mas aí eu preciso criar condições. A gente tá comprando material pra poder estar fazendo essa quantidade toda. Agora eu vou colocar o restante da água, tá? Um total são 13 litros. Então vou colocar mais um litro agora. Vira tudo, pode virar tudo. Vira o balde todo, pode virar o balde. Agora aqui, gente, eu vou continuar batendo ainda por mais 10 minutos. E eu vou deixar descansar. Mas se nós quiséssemos engarrafar agora, já poderíamos engarrafar. Só pra vocês saberem, tá? Isso aqui é tipo uma base pra um sabão... Na verdade, eu aprendi como detergente, tá? Então isso aqui é uma base pra um detergente. Então a gente pode usar tanto pra arear, como pra lavar a roupa, como pra lavar calçada, tá? Isso aqui é uma base... Não vou colocar corante. Corante é opcional. Se você quiser colocar, você pode colocar. Não tem pedaço nenhum mais, tá, gente? Nenhum. Como tá morno, eu não vou engarrafar. Eu vou deixar descansar. No total foram 13 litros de água colocados. Eu coloquei 4, depois mais 3. 10 litros. Eu vou colocar lá dentro. Minha mão já tá pegando. E vamos deixar descansar, tá? E depois nós voltamos. Olá, gente. Olha como é que ficou o nosso sabão. Sabão líquido, simples, tá? Pra vender. Pode lavar roupa, pode lavar calçada, tá? E aqui você que tem que ver a densidade dele, a espessura. Aqui eu fiz e no total dá 15 litros mais ou menos. 15 litros mais ou menos, ó. Agora aqui eu vou colocar uma essência, tá? Sempre compra as minhas assim. Você pode colocar de coco ou erva doce. Não precisa muito. A minha é de Veneza. A minha é de Veneza. Eu gosto muito porque eu fazia produtos de massagem, então eu gosto muito desse cheiro. ó, não modificou nada. Com essa essência, sai aquela impregnação, aquele cheiro forte do álcool, tá? Não precisa colocar muito. Isso aqui, gente, é como se fosse uma base pra sabão líquido. Daqui você pode acrescentar outras coisas. Nós vamos ter novas receitas que já estão gravadas. E eu vou colocar pra vocês, tá? No que vocês podem acrescentar. Tem gente que fala, André, eu não gosto do meu sabão líquido com corante. Faz separação. Eu não gosto, não quero meu sabão líquido com água sanitária. Porque eu tenho medo de estragar minha roupa. Então, está aqui o nosso sabão líquido caseiro. Simples. Certo? Ficou uma maravilha. Agora nós vamos engarrafar. Tá? Vou pegar um potezinho aqui maior. Pra vocês verem até melhor. Ó. Eu deixei ele descansando. Não precisaria. Ontem mesmo era só deixar baixar a espuma. Só... Não precisa deixar descansar, não. Porque estava quente. Ó. Aqui você acrescente corante. Se for acrescentar corante, é opcional, tá? Você acrescente corante pra... Se você quiser vender... Porque a minha pretensão aqui é fazer dele um detergente também, tá gente? É um detergente. Então, eu devo colocar. Eu tenho corante de sabonete. Eu tenho corante comestível. Então, eu vou colocar pra poder vender. Então, aqui eu só estou ensinando a vocês a base, tá? Do sabonete... Do sabão líquido caseiro. Com poucos ingredientes. Pouquíssimos. Tá bom? A gente colocou... 750 ml de óleo. 750 ml de óleo. 750 de... De que, gente? Eu já esqueci tudo. Se não tiver meu caderno aqui perto. Eu... Então, gente. 750 ml de óleo aquecido. 250 gramas de soda. 750 ml de álcool. Etanol. E 500 ml de água inicial. Pra gente poder dissolver a soda. Depois, eu coloquei 4 litros de água quente. Depois, mais 3. Depois, mais 6 litros de água fria. Está aqui. Tá bom? Eu vou engarrafar e já... Gente. Sobrou aqui, ó. Vou botar água. Pra vocês poderem ver. Tá? A espuma. Já engarrafei. Caxizinho da espuma. Todos têm sobrado. Com razão. Tá? 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 O meu tá com cheirinho de veneza. Que é a essência que eu usei. Vocês podem colocar a essência que vocês gostam mais. Tá bom? Já volto com ele totalmente engarrafado. Tchau. 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 O que é isso?